Qual que foi a mais difícil? Não precisa falar qual foi a mais chata, mas a mais difícil, porque o Vilela citou o Evandro, que foi a mais difícil, não que ele tenha desgostado, mas foi porque foi tensa de fazer, teve uma situação complexa lá. A gente fala agora, uma situação que tá acontecendo essa semana, falo pra vocês, essa semana foi o Paulo Bilinski, lá no Vênus, o Paulo é um delegado de polícia, ele é pro armamento, e ele é daquele caso em que a namorada deu seis tiros nele, e depois morreu, que teve caso de polícia e tudo mais, então ele é desse caso pesadão. E ele é amigo da Cris, há muito tempo antes de, colega da Cris, assim, antes de acontecer esse fato, e aí a Cris falou, ah, vamos chamar ele, não, beleza, porque o Vênus é um espaço democrático, né, a gente não vai levar a galera da nossa bolha, a gente não vai levar a galera de um papo fácil, vamos furar a bolha, cara, e levando ele a gente deu um espaço ali pra ele explicar, só que eu vou falar uma coisa com sinceridade, eu sou leiga nesse assunto de armamento, muito leiga, não sei, nunca foi um assunto que me interessou o suficiente pra eu fazer um TCC, sabe, sobre isso, então eu falei, cara, se eu tenho um especialista na minha frente, eu vou fazer as perguntas que eu quiser, por mais idiotas que elas sejam, talvez algumas pessoas que também são leigas e estão ouvindo o Vênus, vão se identificar comigo e vão saber do básico, só que eu não sei o que aconteceu, o episódio já tá com trezentas mil visualizações, e eu tô recebendo uma chuva de ódio muito desproporcional, muito, porque eu joguei algumas considerações leigas contra o armamento, sabe, eu não tava lá pra discutir com ele, eu não tava lá pra fazer um debate super aprofundado, eu tava lá pra, ele falava uma coisa e eu falava assim, mas cara, combater violência com violência, sabe, alguns argumentos que vinham na minha cabeça naquele momento, e aí as pessoas começaram a me xingar de burra, começaram a desejar que eu fosse violentada, estuprada, pra saber o valor de uma arma, pra defesa pessoal, juro por Deus, cara, eu tô recebendo isso, todas as páginas estão repostando os meus cortes, teve, sabe, teve uma parte lá que ele falou assim, qual foi o primeiro homicídio da história? E eu falei, sei lá, Jesus Cristo? E não era. Só que foi a primeira coisa que passou na minha cabeça naquele papo tenso, sabe, que você fica nervoso de um assunto que você não tem conhecimento, de um cara que não ia falar sobre borboletas, sabe, que não ia falar sobre coisas super divertidas, então eu já tava nervosa, já tava tensa de um assunto ser tão sério, ele ia falar sobre o caso de uma tentativa de assassinato, então não era um assunto tão leve, então eu já tava nervosa por conta disso, aí eu não sabia direito expressar os meus argumentos, porque eu não tenho essa base sobre esse assunto determinado, então não quer dizer que eu sou burra, quer dizer que sobre aquele assunto eu não sou tão informada o suficiente, então eu joguei o jogo do, cara, vou no basicão, leiguice, né, perguntar as coisas que vinham na minha cabeça, e eu tô recebendo um ódio tão desproporcional de ameaça de estupro, pra que eu dê valor de ter uma arma comigo, todas as redes sociais estão postando esses cortes e me chamando de burra, de pior host do Brasil, de ignorante, de lesada, estão depreciando o meu trabalho, assim, totalmente, por conta de um corte de 5 minutos, sabe, a gente já fez 35, 36 venos, a pessoa assistiu aquele episódio de um assunto que eu não tinha tanto conhecimento, de um assunto que eu joguei na leiguice, e estão me atacando, eu acho isso totalmente, eu acho um absurdo, eu acho muito triste, eu chorei pra caramba, não adianta dizer assim, ah, mas não liga pra isso não, segue em frente e não dê bola pra isso, beleza, se fossem 10 comentáriozinhos pontuais sobre me zoando, eu não ia ligar, mas receber ameaça no direct, milhares de comentários, não são 10, são milhares contra mim, eu achei muito pesado, então eu chorei porque eu não quero ficar taxada de ignorante, de burra, por conta de um cortezinho, onde eu não sabia sobre o assunto e fiz considerações básicas sobre um assunto que eu não conhecia, então isso, essa semana me pegou pra caramba, eu tô estressada num nível assim, eu não sei te dizer, mas o que eu posso falar pra vocês é que as pessoas estão acessando o episódio, por conta disso ou não, estão acessando pra caramba, já tá com 300 mil acessos, a gente vai ganhar grana pra caramba dessa situação, muito, então muito obrigada a você que tá acessando só pra destilar ódio em mim, da próxima vez manda Flow Coins, que aí eu leio ao vivo lá na plataforma, então tem esse lado também, que essa defasagem aí tá me trazendo frutos, bons frutos, não deve ser complicado aí pra pessoa que me achou burra ver uma pessoa tão burra ganhando tanto dinheiro com burrice, então tamo junto!